Do coração da mina mais secreta Do interior do fruto mais distante Da vibração da nada mais discreta Do púlpio mais conforto e reluante Da camada mais tensa na pintura Da veia que no corpo mais nos sonda Da palavra que diga mais fortuna Da raiz que mais deixe mais se esconde Do silêncio mais fruto desta paz em que a vida se fez veredidade Procure-toi à moi de si fracassa de crêve e non crêve final d'humilade Música 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 Música